E aí galera, aqui é o ArampraQ3, e é isso aí pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, né, de Total Conflict, e é o seguinte pessoal, no episódio anterior a gente viu que a nossa ilha inteira se rebelou contra a gente, devido aí a questão da fome, eles não vão conseguir resolver a questão da fome, mas pronto. Primeiramente, eu acho que a gente devia pegar aqui Pondosa, mas vamos começar aqui por Bosman, né, vamos começar aqui por Bosman, vamos lá, vamos lá, né, ver se a gente consegue liberar a nossa ilha. Relembrando pessoal, que essa série vai ser curtinha, só 5 episódios aí, relembrando que esse aqui é o 4º episódio, ok, eles não tem veículos, 51 homens contra 206 veículos, ok. Tá ligado pessoal, porque tem um jogo, eu tenho um jogo aqui que eu já tenho há muito tempo já, que ele é parecido com esse, só que é melhor, é uma versão melhorada. Vocês já vão ver aí, é Free Man Guerrilla, pra quem quiser ver, na Steam ou aí no... ou aí no YouTube. Mas bem, vamos lá então senhores, deixa eu ver... Me sigam, me sigam, me sigam, isso mesmo, todo mundo me seguindo, ok, a gente tem um tanque, um anti-aéreo, outro ali, ok. Me sigam, bora, bora. Opa, já tá tomando tiro já, os homens saíram tudo. Bem, vamos lá. Ah, eles tão ali, eles tão ali, oi. Ok, ok, eu já sabia que isso ia acontecer, eles mandaram uma bomba pra lá. Mas bem, pelo menos a gente tem ali aquele carro que vai servir de cobertura pra gente. Deixa eu ver o que a gente tem com esse cara. Uh, lalá. Mas eu não vou usar isso agora, mas depois eu posso não usar, né. Lá vai bomba! Nossa! A gente tem mais um? Bora. Vamo lá, eu queria destruir um carro, eles não tem carro. Vamo lá, ai, ai, o cara que morreu. Porra, velho! Eu queria mandar mais uma bomba, velho, meu nome é árabe, eu gosto de bomba, porra. Bem, vamo lá então. O cara aqui tá tendo uma posição na hora. Vamos avançar pelas árvores, vamos avançar pelas árvores. Tem nenhum carro, é nosso, com certeza que eles não tem carros. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, bomba pra todo lado, velho. Ui! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamos ver se aqui já deu alguém. Nossa, tem um cara ali na frente. Tomei esse presente. Porra! A gente matou o cara. Não deu pra ver. Vamo ali pelos barris azuis. Ali o cara que me deu. Não dá pra gente pegar. Oh, dá sim, dá sim. Ah, aí cê falou minha língua. Aí cê falou minha língua. Aí cê falou minha língua. Nossa, acabou. Quem tá disparando neles? O que tá que... Nossa, carro. Ah não, é o carro ali ali. Nossa, agora cê falou minha língua. Primeiro, uma. E duas. Acho que dá lá, do senhor. Destruí-lo. Partido eliminado. Cadê o cara? Aqui tem um. Acho que ele era um aliado. Ou então não matei ele, que é provável. Aí o cara aí. Como é que eu não matei ele? Nossa, agora fui. Foram dois. Não queria isso. Queria destruir essa barreira. Menos um. Ui. Opa, tem sim, tem sim. Tô tentando me dar... Tô tentando me acertar, velho. Porra, velho! De onde? Porra. Eu tô aqui atrás com esse cara. Cê tá doido. Bem, vamos lá. Ah, então agora eu já sei como pegar a arma. Agora eu já sei como pegar. Dá licença. Aí sim. Aí sim. Ah, só tem sete balas. Então esquece. Cadê a minha? E ferro. E ferrou então. Deixa eu ver. Que arma vocês têm? Não me interessa. Não me interessa. É. Vamos lá com isso aqui mesmo, né? Vamos ver se faz alguma coisa, né? MP, meu ovo aqui. Manda um smoke pra aqui. Manda um smoke pra ali. Vamos mandar o pessoal avançar pra aqui. Vamos seguir agora. Tá atravessando, tá atravessando. As balas tá atravessando. Matei um, pelo menos. As balas tá atravessando, velho. Vocês viram? A bala tava atravessando, velho. Essa arma é diferente ou não? É a impressão mesmo. Essa aqui é diferente. Tem uma mira, tipo isso, né? Aí sim, aí sim. Como é que eu não consigo destruir a barreira, velho? Allá! Aê! Ali, ali também, ali também. Ah não, ali. Allá! Isso tá meio estranho, velho. Mas, bem, vamos... Ali não adianta. É ali, então. Ali já mataram os caras também, achou. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vamos melhorar. Vamos continuar. Vamos primeiro. Ambassador. Vamos tentar. Aula! Êêêê! Ganhamos bem na hora! Aí sim, mais um conflito! Sim, senhora! Isso é bom porque ajudou a reduzir também a população, né pessoal? Então o problema de fome já não vai ser tão grande! Tessinha de comida! Porra nenhuma de comida! Que interessante! Quanto dinheiro a gente tem? Deixa eu ver se com esse dinheiro dá pra gente comprar uma comidinha aí, pelo menos, no mercado internacional. Dá licença! Não dá! Não dá pra gente comprar um mercado internacional sequer. Vamos ali então pra Pondosa. Vamos conquistar Pondosa ali então. Eu sei que vocês estão com fome. Daqui a pouco eles vão rebelar de novo porque eu estou com fome de novo. Contato! Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. 34 homens contra 179 e 4 veículos. De boa, de boa. Sem problemas, sem problemas pessoal, sem problemas. Isso aqui sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Sem probleminhas. Vamos lá. É o seguinte pessoal, me sigam aí todos. A gente vai pra guerra e vamos morrer todo mundo junto, né? Vamos lá. Aí sim, esse jogo me conhece muito bem. Esse jogo me conhece muito bem. Cadê? Cadê as casas deles? Ok. Ok, entendi, 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 entendi. Vamos lá. Vamos lá. A gente só perdeu um... Não, a gente perdeu... 21 homens no conflito anterior. Nada mal, nada mal. Se não me engano, a gente é 200, né? Por isso que eu tô falando. Vamos lá. Assim. Ih, já ouvi... Já ouvi uma bomba aí. Já ouvi um... Uma destruição. Tô ouvindo tiro já. Aqui. Ai! Esse é barulho do jogo. O que é, pessoal? Já agora? Esse cachorro, esse trem, esse tudo. Não é da vida real, não. Pelo amor de Deus. Ah, já vi ele. Por que você não moveu? Com licença. Ok. Corre. Não. Allah! Velho, eu tava mirando pra ali. Allah! Agora foi. Ok. Pessoal, relembrando que tudo que eu faço, eu falo aqui, não sei o que. É só pra diversão, é só brincadeira. Tudo que eu faço sobre 50 camadas de... De... Sarcasmo e brincadeira. E qualquer coisa que... Se eu algum dia quiser falar uma coisa que eu tô falando mesmo sério, que seja opinião minha, eu vou avisar. Se você... Allah! Ai! Porra! Allah! Ah, não deu! Não deu! Não deu! Cadê os homens? Onde é que tão os homens? Pessoal! Todo mundo! Avançar nessa porra, vai! Caguei! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Avançar! Bora! Bora! Agora! Ah, velho! Perdi o meu RPG, velho! Né, pessoal? Eu tava falando isso por quê? Porque tem um... Depois vem um doidinho aí, né? Uma pessoa que não pensa muito bem da cabeça. Oh, meu Deus! O Arabian é do ISIS! O Arabian é da Al-Qaeda! Ele é terrorista! Ele simpatiza com o... 11 de setembro, de novembro do meu ovo! E... Foi ele que fez os atentados nas torres gêmeas! Tá ligado? Tipo, velho... Volta, calma! Quem é que tá aqui? É isso mesmo! Olha só o nosso bicho! Olha só o nosso bichão! É isso aí que eu gosto de ver! O nosso tanque já lá! Nosso tanque já lá! Avançar, pessoal! Avançar, avançar! Bora, 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 bora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Acho que a gente pode fazer o seguinte... Nosso tanque... Nossa senhora! Eles mataram um deles próprios agora! Vamos dizer sim, ó! Ó! Calma! Ola! Cadê? Aqui! Ola! Não matou ninguém, sério! Mas destruiu pelo menos, né? Ola! Ola! Ok, agora... Deixa só... Que? 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 Ai! Com licença Ok, já agitou com alguns Ah! Sem munição, porra Pelo menos o pessoal já tá chegando Basta! Descobrindo! 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 Você é inimigo, não é? Inimigo! Inimigo! Descobrindo! 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 Ok, só faltam dez deles e a gente só perdeu o quê? Dois, três homens? É Acabou Por que a gente só captura arma, velho? Ninguém tem comida nessa ilha Meu Deus, velho Por que a gente escolheu essa ilha, pessoal? Não tem pão Não tem nada Pelo menos tem dinheiro Ok, agora que a gente capturou a capital A gente pode comprar coisa Peixe Peixe Compramos peixe Compramos comida, porra! Ae Ae, moleque! Caralho! Desculpa aí, pessoal, né? Mas eu fiquei entusiasmado Mas é o seguinte, reforça aí já agora A gente tomar aí o resto E... Esse peixe Cadê o peixe? Cadê o peixe que a gente comprou? Ah, tá com eles Ah, tá com eles Ok, tá... Tá com esses caras aqui Ai, ai... Ok, bem... Os caras podiam mandar um pouco de peixe pra lá, né? Roger Afirmativo, Roger Afirmativo Um desses E... É isso aí Bem... Agora vamos pra ali Né, já que o pessoal já reforçou aí Acho eu, né? Bem, vamo lá Pega a Tamaraca de volta e depois só vai faltar aquele porto, né? Vamo ver se assim pelo menos desbuga o porto Certo 44 homens nem veículos A gente tem 176 com 4 veículos, ok O nosso exército nem é assim tão mal, tá ligado, pessoal? O negócio é que todo mundo tá passando fome Né? E é normal o pessoal se revoltar, né? Quando tá passando fome, né, velho? Quando não tá tendo comida, né, velho? Então é o seguinte Primeiro plano Avançar aí Avançar Vamo lá Avançar é o que a gente pode fazer de melhor Nosso tanque tá ajudando muito, né? Nosso tanque é o que tá carregando isso tudo É esse tanque aí Esse tanque é o que tá ajudando isso tudo, velho Chega ali BUM 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 BACLA Tá ligado? É esse tanque aí É esse tanque aí que faz tudo Passa no meio dos nossos camaradas, assim, de boa Nossa, o carrinho já tá chegando lá Não tem ninguém no topo das casas Nossa! Matou um monte de amigo nosso Nossa! Explodiu ali o nosso próprio carro Opa! Tomei Fala! Vamo com um! Tá ligado Y Forged Eliminate! Minus um! Recones! E aqui já foi todo mundo no tanque, você pode ir, sei lá, ir pro outro lado. Não sei de onde é que tá vindo esse tiro. Me seguir todo mundo, mandei todo mundo me seguir agora. Ui! Já vi. Menos um. Menos um. Tá indo bem, tá indo bem. Não consigo ver cor nenhuma daqui de dentro. Opa! Aqui acho que é uma boa posição, hein? Eu vou ficar uma boa posição. Os caras ali, velho, tem um monte de caras ali. Por que ninguém destruiu aqueles caras ali? Tem um monte de caras ali. Eu não quero saber quem é Kimi. Eu matou, velho. Ah, eles ali, eles ali. Não consigo ver. Não tenho nenhum RPG, velho. Nosso tanque ali. Oh! S***! Explodiram o nosso tanque. Meu filha da p... Acabaram com o meu tanque, filha da p... Acabaram com o meu tanque, filha da p... Agora vocês vão sofrer. Porra. Toma esse... Não dá. Segura essa. Vocês aí, segura essa. Nossa, três. Olha o cara ali recuando. Estou eliminado. Quem morreu outra vez da parede? Nenhum pulse S que ele é. Oh, 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 oh! Estou me abaixando. Nossa, ali eu matei todo mundo com a granada, foi? Parece que sim. Aqui o nosso tanquezinho, velho. Destruir o nosso tanque. Destruir o nosso tanque, velho. As ideias. Não tenho ideia. Onde é que está vindo esse tiro? É por aqui. Vocês é amigo ou inimigo? Você é amigo ou inimigo? Você é amigo ou não tem? Eu tenho um cara aqui em cima. Eu sinto que tem um cara aqui. Filha da mãe. Já tomou, já tomou. Pode ir, pode ir embora. Como eu estou combatindo as minhas tropas antigas Algumas vezes eu confundo Cadê o inimigo, velho? Cadê o inimigo? Abre o fogo! Ué! Essa eu não vi A gente ganhou pelo menos A gente ganhou e ganhou um monte de arma Da hora, né? Tudo menos comida nessa bosta A gente aqui morrendo pra poder comer Não tem uma comidinha não, moço Porra, velho E aqui, tinha o que? Trigo? Uau! Enfim, pessoal Enfim Enfim Eu acho que eu vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui, né? O próximo episódio vai ser o nosso último episódio aí Vamos ver se a gente consegue pelo menos reconquistar a nossa ilha de volta Mas é isso, pessoal Gostei desse episódio, foi bom A gente teve aí nas lutas, não sei o que E conseguiu recuperar aí metade da nossa ilha Mas é isso, pessoal Então eu vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito que tenham gostado tal como eu gostei Valeu, falou Fui E aí E aí E aí